O que você me deixa tão solto O que você não fala em mim Estou me sentindo muito sozinho Nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus segredos de plano Só abro pra você e mais ninguém Porque você me esquece e some Se eu me interessar por alguém Se ela de repente me ganha Eu vou filmar o que é dela Você me engana ou não está a curar? É um mugido aí, tia. É um mugido. É um mugido. Onde está você agora? Estou aqui, ué. Eu também quero isso no meu aniversário. Seu brinco para revelar. O juízo não tem valor. Nem de você. Sem você, seu som. A mais linda melodia. Nem os versos dessa canção. Que não valeu. Nem o perfume de todas as rodas. É igual a dor de presença. Mais dois. O amor. 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 A nossa, meu amor, fica comigo, não me despreze, a noite é nossa, e o meu amor se deixe a ti. Hoje eu quero mais, quero ternura em nossas vidas, quero viver por toda a vida, pensando em ti, pensando em ti. Pois é, Pedro, você sabia que essa música era do Valdir Soriano? Não, eu falei do Valdir Soriano muito, mas eu falei da palavra, é? Menina, já está me dando pra falar de tudo. A música que se chama Warren Sandblum. Olha, pegar uma coisa, agora eu vou, a casa, os mãos da lenda, você vai ver. É, 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 é. Eu amo metal, 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 eu amo metal Para com que for você Forro da água Que me faz Que saudade do senhor Para mim Apesar de um dia existir O amor Tei que o do lado A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL